A Honra e a Glória A Força e o Poder Ao Deus Eterno e Imortal Invisível mas Real A Ele Ministramos o Louvor Ao Único que é digno de receber A Honra e a Glória A Força e o Poder Ao Deus Eterno e Imortal Invisível mas Real A Ele Ministramos o Louvor Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos Rendemos a Teus Pés Consagramos Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Ao Único que é digno de receber A Honra e a Glória A Força e a Glória A Força e o Poder Ao Deus Eterno e Imortal Ao Deus Eterno e Imortal A Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos Rendemos Nos Rendemos a Teus Pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos Consagramos todo o nosso ser a Ti 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 Consagramos todo o nosso ser a Ti